I don't trust nobody I really don't trust my mind Ah graças no Minecraft da PS Vamos arrumar Cabral STS da PS Aí Cabral me pegou, ô Cabral Já pegou o Clip Nutra com sombra Para de pegar porra Para de pegar porra Eita Cabral fila da puta Eita Caralho Eita Cabral da porra Não vou dar 10 reação Se já filta é matado Nem que ser A granada que tá de raiar A gente dá um jogo que é vira gruta Tem que morrer uma praga dessa